O transtorno de espectro autista, ou TEA, afeta milhares de crianças em todo o Brasil. Entre as terapias que têm se destacado para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, está a ecoterapia, uma abordagem que utiliza o cavalo para promover ganhos na socialização, comunicação e coordenação motora. Para o autismo, essa prática tem sido indicada por muitos especialistas para promover o aprendizado e auxiliar em áreas de dificuldade. Como fisioterapeuta, a gente observa diversos benefícios, principalmente pela questão que nos beneficia bastante, que é o movimento tridimensional. Então, em uma sessão, a gente consegue adquirir diversos benefícios através desse movimento tridimensional, com grande força, controle de coordenação motora, ajuste postural, ajuste tônico, fora os benefícios também emocionais e psicológicos, desde hormonais, que também tem estímulo a neurotransmissores, dopamina, também tem os benefícios direcionados à ansiedade e depressão também. Então, a gente consegue uma faixa etária desde crianças a idosos também. A ecoterapia é um método terapêutico que tem uma abordagem biopsicossocial. Nós trabalhamos não só a questão da saúde dos nossos pacientes, da reabilitação dos nossos praticantes, que em ecoterapia a gente não chama de paciente, a gente diz que nós temos praticantes, mas também o bem-estar da família, a sensação de ver os seus filhos evoluindo, de ver seus filhos se tornando capazes, e eles são capazes, de estar no cavalo, de estar desenvolvendo uma independência, uma autonomia na vida diária, que é o mais importante, essas crianças vão crescer. Nós temos uma responsabilidade muito grande, enquanto sociedade, em preparar essas crianças da melhor maneira possível para assumir a humanidade quando nós não estivermos mais aqui. Eu acho que vai ser uma terapia que vai somar com as que ela já está fazendo, que vai ter mais uma forma dela se expressar, entendeu? Porque a agitação, eu acho que o autismo, o que pega mais nas crianças são a hiperatividade, a agitação, entendeu? E a ecoterapia, ela traz mais uma calma, uma tranquilidade. A iniciativa surgiu por uma mãe apaixonada por cavalos e apaixonada pelo filho. Eu tenho um filho autista de 5 anos e eu vi a evolução do meu filho junto com o cavalo, que a gente tem, a gente vive nesse meio, né? Então, eu pensei, gente, por que eu não levo isso para todas as crianças e para as outras mães? Para elas verem a evolução que o cavalo faz na vida das crianças, é uma coisa, assim, sem explicação. Eu chego, me emociono porque o cavalo mudou a minha vida e mudou a vida do meu filho. Essa escolinha vai ser voltada para que tipo de público? Todos. Aqui a gente atende todos. Desde criança, adulto, idoso, jovem. É voltado para crianças com necessidades especiais, com algum tipo de deficiência, mas também a gente atende as pessoas que não são atípicas, né? Com ansiedade ou com algum tipo de depressão. Para, de repente, aquela mãe que se interessou, como ela deve fazer para inserir seu filho aqui? A gente tem o nosso Instagram, né? É só entrar lá no Instagram e falar diretamente comigo. O nome do Instagram é ecoterapiamarath.